Meu coração ateu quase acreditou Na tua mão que não passou de um leve adeus Breve pássaro pousado em minha mão Bateu asas e voou Meu coração por certo tempo passeou Na madrugada procurando num jardim Flor amarela, flor de uma grande espera Logo meu coração ateu Se falo em mim e não em ti É que nesse momento já me despedi Meu coração ateu não chora E não lembra parte e vai-se embora Se falo em mim e não em ti É que nesse momento já me despedi Meu coração ateu não chora e não lembra Parte e vai-se embora Se falo em mim e não em ti É que nesse momento já me despedi Já me despedi Meu coração ateu não chora e não lembra Parte e não em ti Parte e vai-se embora Na tua mão Saquei-tolos Ela é a pena Há-a-a-délete A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL